Bora conferir aqui as ofertas da promoção Vai Brasil! Armazém Paraíba, a gente vai torcer Para o Brasil, CX é campeão! Rolê! Depois do grande sucesso do antecipa Blackfiado do Armazém, agora vai Brasil! Tá rolando essa promoção sensacional no Armazém Paraíba. Já aponta a câmera do seu smartphone para esse QR Code que tá aqui, que você vai aproveitar todas as ofertas que você só encontra com essa equipe show de bola do Armazém. Você compra pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo site, você que escolhe. Armazém Paraíba. Deixa eu ver aqui a interação dos nossos...